Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Manos aqui quem fala com vocês é o Hooligan Estamos aqui pra mais uma jogatina de Nioh A gente vai fazer o nosso segundo episódio agora, mas antes um aviso Se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, clica no botão de se inscrever aí Não deixa pra não perder os próximos vídeos dessa série E eu vou trazer um vídeo muito top Não sei se vai dar tempo de sair hoje, mas é de um jogo mobile que acabou de lançar Quem sabe qual jogo é, deixa nos comentários também Vamos ver se vocês são bons de adivinhar, beleza? Então, bora pro vídeo, é nóis! Bora continuar essa jogatina aqui Então, manos, a gente parou exatamente nessa posição aqui no último vídeo, beleza? Aqui estavam os dolinhos e tal Então vamos começar a fazer as coletas Equipar, não sei, eu tô sem espada aparentemente Fazer uma reza aqui Cara, dá até entender esse menu aqui, vai demorar um pouquinho, mas tudo bem Vamos botar... Ah, aqui é tipo Dark Souls, né? A gente bota os atributos Botar corpo, essência, afeta o quê? Afeta a vida enquanto você não pode carregar Ah, energia enquanto que eu posso carregar De armadilha, maluco! Isso é bom demais! Vou botar mais um de força Apliquei Sensacional Vou terminar a nossa oferenda ali, nossa oraçãozinha E quando a gente faz essa merda, os bichos renascem, né? É o bosta Eu tô confundi... Eu tô confundindo o botão, mano Eu tô achando que é com o... Caralho, mas essa espada aqui é gigantesca Caceta! Eu tô confundindo, eu tô achando que é atacar no L2, R2 aqui E... não é, né? Tá, vamos ver Vamos sempre tentando equipar as paradas Camisa de marinheiro O que liberou aqui? Ó, a gente tem uma camisa um pouco mais sedutora aqui Pra gente ficar mais feliz, né? Vamos botar um negócio que dá mais defesa A gente já tá colocando... Elixir já tem Pedra espiritual pequena Fragmento de aniversidade Isso aqui deve ser tipo pra juntar mais almas Então eu não vou utilizar nesse momento Eu não sei nem quem eu sou nesse jogo Ô, cascata! Aí, boa! Ainda mais se eu vou começar a usar as paradinhas Larga a mão Ô, ali tem um paranauê, hein? Será que é aquilo ali, velho? Isso aqui é tipo a fogu... Eita porra, tem um outro maluco aqui também Passar Bom, se a gente ataca primeiro Então, there is no difficulty Suavidade Tranquilidade A gente já dropou aqui também uma luvinha Já vamos aproveitar e colocar a proteção para os braços Devagarzinho O nosso samurai tá sendo montado Eu já tava com uma fucking armadura no primeiro episódio Aí eu não sei o que aconteceu Mano, esse aqui Vai sumonar um... Um capiroto, velho Certeza Não, imagina, né? É tipo um player essa porra Juvenil, juvenil Olha o tamanho dessa espada aqui, meu querido Se eu não matar os malucos lá da cá do caralho também Não tem condições, né? Boa Já estamos lindos nos drops Vamos equipar aqui O que que é isso aqui? Não machado... Ah, mano, mas eu acho que é... Ah, vou ficar com essa espada... Espada Jedi gigante aqui Eu acho que é uma vantagem do que colocar o machadão Machadão é muito bom, mas, né? Tá, pô, então já tem uns malucos aqui Tem uns malucos aqui na serenidade Atacar primeiro É o poder, velho Ah, errei, errei um ataque forte Ataque forte dá 3, 4, 5 Só que pobreza Ah, meu controle desconectou Fuck Ah, velho Meu controle desligou, velho Merda Ah, mano, eu tava tão bem, cara Tava tão bem, mano Será que eu vou desconectar agora de novo? Jogar com o controle assim é foda com as... Nossa, o cara errou Vamos lá, só recuperar as almas Carai, velho Eu não acredito O pessoal acha que foi aqui do lado, né? Já pensou que eu tô matando um boss Ou alguma coisa do gênero E o controle desconecta O cara defendeu meu ataque forte, velho Defende essa então aí 1k de dano Agora eu quero ver Quero ver se é o bonzão mesmo, rapaz Agora o controle dá Tá aqui no poder O cara não consegue nem me acertar, velho Eu sou too fast, too furious E eu perdi meu Pokémon GO aqui Pra esse moleque Boa, boa, boa Tamo bem Acho que tem um... Um dolly aqui Como é que faz pra pegar esse? Salva ele Faz alguma coisa Como é que faz? Não tá, pare... Ô desgramentinho Como é que eu te pego, velho? Ah, eu vou abandonar ele ali Cara, eu tenho um cagaço Oh, sorte Sorte que... Não tem nada Mas eu tô ouvindo movimentação Vocês tão ouvindo... Cara, acho que é a minha movimentação Que eu tô ouvindo Eu tô com medo, velho Pô, que porra O baú já tá aberto, velho Primeira vez que eu venho na residência aqui Os caras nem pra ter uma hospitalidade... Generosa Esse tipo de jogo aqui Eu gosto de jogar Explorando bem Então provavelmente Eu não vou Pro... Pro caminho principal De cara não, né, velho Eu vou dar uma explorada Vou tentar coletar umas almas Algumas coisas aí Mudar postura É... Como assim, velho? Pera, depois eu vejo Não dá, mano Essa espada aqui Acerta os caras de muito longe, viado Ó, mudar postura Oh Tem postura mais defensiva? Calma Mudei pra postura Não, ele não sai dessa postura Ó, essa postura é a que a gente tava usando Vamos mudar pra postura Que ele ataca de baixo pra cima Só muda, eu acho que... Ah, ele ataca muito pra baixo, né? Muda mais ou menos o lado Que ele ataca... Cara Meu controle desligou de novo Puta que pariu, velho Acho que é minha bateria Pera aí Acho que eu tenho umas baterias reserva aqui, velho Agora, pera aí Que ainda bem que não tem enemies Vamos tentar fazer a troca O pit stop aqui rapidamente Beleza Esse controle... Cara, esse controle de Xbox aqui Onde que é a câmera mesmo? Tô confundindo Tô achando que é aqui Esse controle, velho Ele é uma merda Ele é uma merda Porque você rela errado aqui embaixo nele A pilha sai do lugar Ele fica desligando É uma desgraça Tá bom, né? Posso reclamar não poder jogar o joguinho aqui Na suavidade do controle Cara, tem um maluco ali meio... Não Aquele ali é normal É normal pra nós Eu tô meio preocupado com os bichão que eu vi na... Yokai Com os yokai, velho Será que... Será que eu dou uma explorada aqui nessa parte? Cheio de caixas Golpe final Perde o inimigo derrubado Ah, não É aquele esquema que a gente deu uma espadada Me... Olha a distância que vai essa espada, velho Cê é louco? Ai, 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 ai Desculpa É só fazer isso Recua Acha que vai dar raid Range Range Vai dar rage Segura E dá espadada, velho Eu vou matar os caras só Na distância Ver se tem alguma coisa aqui dentro Ó, já achamos um bãozinho Um bãozinho maravilhoso aqui Dá aquela explorada generosa, né? Porque Acho que aqui é o lugar que a gente veio Provavelmente Não, não sei É Eu acho que é Tá vendo? Porque tem que dar uma olhada Porque sempre tem Uns negócios desse aqui Meio, meio camuflado E eu tô totalmente sem elixir Então provavelmente Quando eu for enfrentar um boss Alguma coisa do gênero Eu tenho que tá mais Mais bem arrumadinho, né? Aqui embaixo tem um Cidadão Quase que eu aperto o botão errado de novo O ruim que é assim Ele dá dois hits só, velho No ataque normal Um só Ele dá um hit forte Mas ele não é tão forte assim Eu vou deixar na Na postura base O longo alcance Ah, olha Ensinando a trocar de armas Nice É, eu queria saber Como é que eu equipo um arco Mas tudo bem Bom, aqui é a praia Onde a gente estava Suavidade Vamos dar um rolê Lá pra cima Cara, e esse malucão aqui, velho Eu não resisto Cara, ele já é nível 5 Eu tenho certeza Que eu vou me fuder Caralho, esse aqui Já tá mais violento Ai, desculpa, velho O cara já comeu Minha vida inteira E pra eu proibir o movimento E pra eu proibir o movimento Opa, opa Opa Parece que o meu dano foi Bom ali, hein É gostoso Deixa eu dar um equipado Nas paradas aqui Que eu acho que agora Agora eu acho que eu dropei Uns negócios melhores Isso aqui Eu acho que é a mesma espada Que eu tenho Não, 70 de ataque, velho Ó, tem lança também Garoto Ah, aqui dá pra equipar a espada Corpo a corpo 2, velho Posso equipar o machadão O machadão dá muito dano E aí quando eu for trocar E aí quando eu for trocar Eu faço aquele esquema Como é que é? Eu aperto aqui E machadão Aqui E cataná do capiroto Boa Aí ó No jogo é suavidade Tá tranquilo Vamos continuar Vamos continuar nossa escalada Aqui Eu vi que tinha um maluco Nessa posição Aqui tem um caminho Aqui tem um caminho Meu jovem Aqui tem outro bagulho Pra pegar também Vamos pegar esse foguinho Aqui do Tô É ver quando as luzes Se unirem ao redor De um ataque Pulso de Ki RB Qual que é o RB mesmo? RB Foda que no controle do Xbox É mais difícil de você Saber os comandos Mas Mano Com essa espada aqui A gente vai longe Na moral mesmo Espadão Ah Quando a Anrita estiver cheia Aí eu posso dar o especial Da Anrita ali Da Anrita Toda hora que eu leio Anrita Eu me lembro daquela Rita do Porranger Lamanja Eita Esse aqui tá um pouquinho mais forte Eita Ô burro véi Calma aí Ai não vai dar tempo De tomar o bagulho Ah Eu achei que ia dar tempo Velho Nossa Mano Vou ter que subir aqui De novo Velho Puta Eu nasço lá no Dolly Velho Vou ter que matar Os caras Tudo de novo O bom é que agora A gente já tem Todo XP dessa área Aqui A gente tenta Passar meio na É não dá Passar meio na Stealth Né Essa postura Aqui Essa espadada De cima Pra baixo Querido Vamos deixar Na postura Normal Aqui Eu não vou passar Mais por essa casa Não Porque a gente Já foi ali E viu que tinha Vários nadas Mas aí Puta que pariu Também Ah Esse jogo Esse tipo de jogo Não pode ter afobação Não pode Pelo menos a gente O maluco lá de baixo Vai querer vir pra cima Aqui eu não lembro Aqui exploramos Também Vou tentar recuperar Vou tomar o meu Elixir aqui E vou tentar Recuperar O que é meu Por direito Foda O foda É aquele cara Lá em cima Eu não tenho nada Pra tacar nele Ah Eu tenho pedra Chega aí Chega aí Viado Esse aqui é juvenil Esse aqui A gente já tá Esse aqui A gente já sabe Como é que a gente Vai lidar com ele O problema Como será que eu subo ali E já mato aqueles caras De vez Vou correr aqui E pegar meu Pokémon Boa Pokémon Recuperado Aqui já é um outro caminho Outro caminho A gente tá dando Eu acho que aqui A gente vai lá pra cima Acho que o jogo Tentou nos enganar Mas a gente se deu bem Aquele bug de câmera Que a gente tem Que ficar ligeiro Vamos pegar aqui Esse negócio Do japonês Aqui Aqui talvez alguma coisa Mano Se eu falar pra vocês Que eu acho que eu sei O que é isso aqui Vocês não Ah lá Descemos na praia De novo Tá ligado Pegamos um atalho Garoto Uh Liberamos o nosso atalho A gente pode descer ali Rapidão E no dolinho Tudo 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 numa nice Agora se resetar Se borrer Foda-se A gente pode pegar o caminho Aqui por trás Nice A gente vai fazer Um jutsu do Naruto Aqui Eu acho que a gente consegue Subir de nível Botar mais pelo menos Um de força Ó Dá pra botar dois de força Eu vou botar um de corpo Né Porque a gente quer ficar musculoso Outro de força E bora Quando a gente vai pegando Esses atalhos Assim essas coisas Aí o jogo começa a ficar Um pouquinho mais gostoso Porque a gente não fica Naquele Meu Deus Eu vou morrer E fuder O que eu vou fazer Da minha vida Tá ligado Só vem aqui Ó Ainda tinha um negócio Aqui Ainda tinha um negócio Aqui camuflado Agora vem 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 Eu sei Aí Zumbi Beleza Começou Aparecer os capirotos Zumbi Já Rastejador Só porque eu não tenho Elixir Tem três Elixir Só Eu tinha dez Elixir Né Cara Eu não sei Me capturaram Me prenderam Eu fiquei sem nada Aí Caralho Agora vai começar A ficar parecendo Zumbi Porra The Walking Dead E o bicho Não aguenta nem Ficar de pé Não aguenta nem Ficar de pé Vem Acho que Pode comigo Beleza Beleza Suavidade Suavidade Aqui a gente está Tudo sob controle Ah pô Não consigo nem Pegar os negócios Beleza E aqui temos um Ser humaninho De nada Dolly Carinho Bom A gente pode Enfrentar Arriscar Morri aqui Tinha uma legenda Ali Morri aqui Puta Esse Dá as piruletas Também Ah Já era Uh Easy Busy Ah não Velho Estão precisando Dos inimigos Level 20 Estes aqui Level 7 Level 6 Estão Estão muito Sem gracinha Agora Agora você não faz nada Né seu Lazarento Ali Ali é o caminho Ali é o caminho que a gente vai lá pra cima E a gente poderia ter só subido ali Dado a volta e vindo pra cá Mas ó Exploramos um milhão de coisas Eu quero enfrentar esse outro bagulho aqui debaixo também Já tomou na cabeça Já tomou na cabeça Que é pra ficar ligeiro Ah moleque Eu acho que esse bicho Ele tava feito ali Tava É meu Deus Fudeu Ele tava nessa posição ali Que ele queria tomar uma Uma navaiada na cabeça Velho Certeza absoluta Porque ele tava muito perto E o caminho O caminho do desenvolvimento Do proceder Certeza que era lá por cima Primeiro Pra depois vir aqui Vamos pegar esse outro negócio Bom Como a gente tá bem na parada Tamo com três Vamos Vamos sumonar esse aqui também Nível seis Punição do karma Nível dois Cara Punição do cara Nível dois Ó O cara já saiu com o machadão Já saiu com o machadão Já toma aí um Fincão no bucho Tudo Esse jogo aqui É paciência E esquiva Velho É igual É igual qualquer um Do Dark Souls Só que aparentemente Esse aqui é um pouco Mais dinâmico Um pouco mais intuitivo A gente consegue fazer mais coisa Eita pô O cara já tá ali saliente Eu tomei Tomei Vai ô Ranzo desgraçado Cara Eu jurei que Que ele mirou Aí eu dei o dash Eu jurei que ele ia dar Eu vou mudar a postura aqui Só pra dar um fincão Na cabeça dele Toma mais um aí Pra você ficar ligeiro Tamo bem pra caralho Velho Meu Deus Não achei que seria assim não Ah moleque Agora temos o arco e flecha também Deixa eu ver Será que eu deixei equipado o arco e flecha Será que eu equipo Arma de longo alcance Beleza Agora sim mano Arma de longo alcance 2 Tem essa ainda? Proteção de cabeça Temos uma proteção de cabeça Ó Já começou a aparecer aqui os Os peitoral 26 Amuleque Proteção de mão 16 13 Eu to pondo tudo que tem mais defesa Depois a gente vê se foi Uma boa escolha Sim ou não Temos um amuleto Que dá um pouquinho mais de defesa Caraca Tem granada Tem um monte de coisa aqui Seja o que Deus quiser Taca o sal nos olhos do zumbi Seja correndo Aqui não tem nada A gente matou os malucos Que tava ali Show demais Progressão tá Esplêndida Maravilhoso Aqui temos um Ó lá Tem um Paraná Olha lá mano O que será que tem pra cá? O foda desse jogo É que você sempre olha Ih Tem outra parada aqui mano Sempre tem algumas coisas Que te atrai né Às vezes a gente até Meio que sabe o caminho Mas tem umas paradas Que A gente é louco A gente quer itens Queremos itens Queremos ficar Bolado Caralho A tigela possuída Filho do Deus A alma vai precisar ir A alma errante Vai precisar ir Caralho 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 Mano Que susto Os caras aparecem gritando A gente tem que já apertar O evade Graças a Deus Esse maluco aqui é lerdo A gente vem por causa do item E toma um surprise Motherfucker Na cara Bom ali Acredito que seja É Aqui a gente volta Tudo que a gente descobriu E eu vou pular Aqui nessa merda Só por causa de um item Velho Tá me zoando Mas vou né Seja alguma coisa boa Pelo menos Amuleto de fogo Aí ó Amuleto já não tinha Amuletinho Mas não dá pra equipar Eita porra Alguém tá batendo em mim Alguém me viu Como é que faz Como é que faz pra equipar A arma Ah garoto Já sabemos usar o arco e flecha Deixa eu lá matar esse cara Antes que ele Ô viado Tô aqui Cadê você O cara foi da volta Velho Ô NPC inteligente O cara conhece as bandas aqui Então é mais tranquilo Pra ele Do que pra mim Vou dominar o cara Pra ele me mostrar O caminho certo Eu acho que é mais vantagem Do que Cara Os caras tão vivos De novo Mano É que bosta Pra onde você olha Tem item Mas e aí Como é que você faz Pra ir lá pegar os itens Beleza Aqui tem um Aqui Aqui é suave Não tinha que pular Em lugar nenhum Machadão Mais um Machadones Cara Agora eu tô perdido Aqui é a parte Que a gente Veio por cima Exploramos aqui Exploramos aqui Agora eu vou entrar Aqui na frestinha Uuuuh Dolly nations Eu gosto quando é assim Cara Eu gosto quando Aparece um savezinho Mas se aparecer um save Quem joga RPG aí Tá ligado Que vai dar merda Ali na frente Né Vamos botar uma energia A vida enquanto o peso Carregar Principalmente afetado As armas Canhões Força Magia Eu não quero magia Eu quero Termina o efeito Capacidade de ser Ninjutsu Que isso Não tem Genjutsu Afeta a vida Resistência contra veneno Paralisia Vamos aumentar Nossa vida Né cara Aumentar a vida Nesse tipo de jogo Aqui é Phelomenal Beleza Temos I've got the power E o dolly nation Que eu salvei Eu acho que veio pra cá Também Vamos ver se a gente Consegue subir aqui E preparar A vaselina Porque o bagulho Vai entrar com força Eita porra Não Pelo menos Pelo menos Esse aqui Esse é o juvenil Esse é a suavidade Cara Tem um maluco Aqui embaixo Falando uns Palavrão Em japonês Aqui Olha lá Já tem mais um item Que vai me fazer Voltar lá pra trás Puta que pariu Será que é coisa boa? Será que é coisa que vai ajudar Meu começo de jogo Cabelo Samurai Jovem Ah não É peruca O cara me fez Pular aqui Pra equipar Uma peruca Cadê essa merda? E não deve ser Nem item É É besteira Tá ligado? E foda Como eu falei Com os dolinhos Os bichos estão Tudo vivos De novo Velho Não consigo Cortar um caminho Aqui Esse aqui Eu vou ter que matar Então ele vai me seguir Até lá em cima Aí eu Aí não vai ser legal não Vou pegar a flechinha Que agora temos um arco Tamo de boa O dolinhation Deixa ele Não preciso falar com ele Agora Vamos dar um Nossa cara Já achei que era um boneco Aqui Já queria dizer porrada Já Uh Armadura Vamos dar aquele equipe É melhor que a minha Temos uma espada Ó Temos mais um machado Mas por enquanto Eu tô acostumado Com essa espada Aqui Eu não vou trocar não Bagulho de arruaceiro Deixa aqui 16 Temos um item novo aqui 38 Veado Aqui o negócio Já tá ficando A evolução do personagem É rápida Que isso Que isso aqui Já tô um samurai Lendário E agora pra descobrir Onde que era Bom Caímos aqui Aparentemente aqui Cara Eu odeio esse menu Olha Esse menu não sai De primeira Como é que faz E aqui A gente chegou Atira logo Nossa Que desgraçado Ele espera Um momento Ele espera O momento correto Pra Pra dar o tiro E aqui A gente chegou Numa área Totalmente Cabulosa Que eu não sei O que vamos fazer Só tem um milhão De Cara O bom é que a gente Tá dando Ih Fudeu 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 Tem mais de um Caralho Tem Puta Tem três Sai daí Mano Eu tava tão bem Velho Eu tava tão bem Manos Meu Deus É Complicado 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 Vamos lá Mais uma vez Agora eu vou passar Correndo Eu vou fazer assim Nesse jogo Eu vou Tentar passar Tipo Se eu for da primeira vez Eita caralho Esqueci desse boneco A gente vai a primeira vez E eu vou matando Os caras tudo certinho Na segunda vez A gente já vai Meio que num rush Desenfreado Aqui vai ter Desgraçadinho Que vai tentar Me surpreender Agora Agora eu já tô ligeiro Já tô ligeiro Caralho Tomei uma nuca Ah velho Mano Eu não sei O que ele faz Velho Que tipo Depois que ele tomou O primeiro hit Eu acho que ele Coça a nuca Sei lá velho Já era né Perdi todos os pontinhos Que eu tinha É porque assim Quando eu morro Esse cara Velho Cara Eu vou enfiar a espada Inteira dentro Do si Só pra você ficar Me surpreendendo Desse jeito Aqui nesse jogo Quando a gente morre A primeira vez A gente tem a chance De recuperar O nosso pokémon E a gente recupera Nossas almas Né No Nossa mano Ele espera Ele é paciente Cara Eu acho que é a Estamina Que eu não Que acaba E eu não consigo Fazer nada Deixa eu Vamos usar Uma técnica Diferenciada Aqui Do machado Do poder Cara Será que eu consigo Só tacar uma pedra Nele Irmão Chega aí Vamos trocar uma ideia Rapidão Aí Um a gente já Decapitou Essa arma Essa arma Que é legal Pra caramba Também Agora Agora tem a família Buscar pé Aqui né Que os cara Vem tudo louco Sai Eu já tenho Três aqui Viado Mano Não vai dar Pra escapar Não dá Pra escapar Desses caras Mano Ai Que loucura Vem Três juntos Como é que eu vou Fazer aqui Será hein Machadão Já Provamos Que ele não É eficaz Vamos botar Essa katana Ó Agora eu tô Ligeiro Com você Vagabundo Você acha Que é o que? Você acha Que eu vou Cair cinco Vezes Na mesma Coisa E vou Deixar Barato Vamos lá Vamos lá Vamos lá Correria Correria Já vai na loucura Pra cima Desse cara Aqui Que é Pra não Dar tempo De fazer Nada Ó O meu Pokémon Ali Ah Ele dá Um ataque Depois Que ele Cansa Atira Então Se não É o Bom De mira Ele cansa Muito Com a Espada Acho Que o agrimon Do lado De cá Será que se eu Vier pra cá Primeiro Não é mais Vantagem Aquilo ali É o inimigo Eu vou Meter uma Flash Na cabeça Daquele cara Ali Caralho Ele já tomou Um Morre Viado Morre 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 Logo Já descobriu Que o Headshot Dá um Daninho Top Aqui Tem Outro Cenário Ali Aqui Dentro Tem um Mano Foda Que você Vai Puta Que pariu Entrei Num negócio Ali Que os Caras Estão A sorte Aqui Um só Um só Dá pra lidar É porque Um eu consigo Bater e esquivar E os outros Eu não consigo Ali fora Tem uma Chaminé Um negócio Cabo Loser Nani A única coisa Que você falar Em japonês É nani Caralho Aí a gente Pegou coisa Pra arregaçar Aqui Manos Eu acho Que eu vou Fechar Esse vídeo Eu vou Só limpar É questão De honra Eu vou Matar Esses Viado Aqui Agora Mas eu Vou Limpar Esse pedaço Aqui E a gente Fecha O vídeo Vai ser Um Headshot Puta Mano Tomou Capa Tomou Capa Esse Aí Caralho Os caras São Fortes O machado Dele Tá parecendo Que é Mais Forte Eita O cara Da Piruletinha Agora Agora Você já era Meu amigo Caiu Com a bundinha Pra cima A espada Entra Mesmo Só Vamos Tá Matamos Mais um Deixa eu Vamos dar um Strafe Aqui Ver se tem Inimigo Que que é Isso Procurar Recupera A quantidade De ki Do pulso Beleza Tem um Danadinho Escondido Aqui Sem vergonha Eu quero Saber O que Achar Esses Maluquinhos E me Beneficia Mas tudo Bem Ali tem Outro Samurai Que eu Não vou Enfrentar Agora Não Deixa Pra dar Uma Explorada Depois Eu Só Vou Terminar De Matar Esse Cara Olha Olha Já Tomou Eita Porra Fudeu Deu Até Uma Travada Eu Vou Matar A flecha Esses Malucos Opa Locou Instantâneo Ali Oh Piruletinha Agora Agora Vem Chama Agora Será Que a gente Consegue Explorar Dentro Da Casa Cara Eu Não Tô Gostando Vem Não Mas Não Tô Gostando Mesmo Aqui tem Alguém Ó Aqui a Portinha Deixa Eu Só Coletar Esses Esses Itens Aqui Vocês viram Que tem Uma Fumacinha Ali Dentro Da Casa Né Mano Não Sei Que Parada É Aquela Ali Mas Eu Acho Que Vai Dar Ruim Eu Acredito Que Vai Dar Muito Ruim Caralho Certeza Que Aqueles Bagulhos De Yokai Que Tem Nesse Jogo Aqui Eu Só Não Lembro Se Aqui Era Um Boss Exatamente Aqui Ah Inuen Inuen Puta Que Pariu Vem Caralho Olha A cara Do Cusão Que Bicho Cusão Mano É Eu Vou Fechar Nossa Mano Não Posso Fechar O Víde Por Aqui Eu Tenho Que Matar Os Caras Tenho Que Matar Segunda Tentativa Vamos Matar Ele Vamos Ver Né O Cara Não Espera Nenhum Chegar Para Ativar Alguma Parada Tá Ligado Ele Já Vai Eu Tenho Que Queria Saber Quais São Os Movimentos Dele Ele Dá Um Ataque Eu Vou Dar Dois Ataques E Vou Ficar De Boa E Aí Ele Dá Um Ataque Três Não Viado Três Você Fica Sem Estamina Para Você Correr Tomei Qual Que É o Botão Do Especial Eu Tenho Eu Fiz Igual Lobinho Mano Aí Eu Fiquei Overpower Aí Meu Amigo Só Respect Boa Demais Olha Eu Vou Até Matar Mais Alguém Vem Aproveitar Que o Especial Tá Comendo Solta Aqui Vem Cá I Acabou Especial Fudeu Galera Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Esse Especial Aqui Foi Fucking Overpower Demais Mas É Uma Alternativa Que A gente Tem Para Escapar Dessas Tretas Do Jogo Se Vocês Gostaram Não Esque Deixar O Like A Gente Se Vê No Próximo Vídeo Valeu Manos Abraço